Agora é 55, viu? Essa família 55 que Deus nos deu, muito obrigado Senhor, por essa família. É a família que nos conduz desde o dia em que registramos a nossa candidatura. E nós só temos que agradecer ao nosso Deus por tudo que tem nos proporcionado e pela certeza da vitória que nós temos no dia 7 de outubro. Eu gostaria, me deram uma missão quase impossível, falar em poucos minutos. Mas eu gostaria hoje de agradecer as comunidades, a cada comunidade de Palmeiras, aqui do centro, todos vocês de Palmeiras que saíram das suas casas para vir nos prestigiar nessa noite. Muito obrigado, nós somos gratos a cada um de vocês por estar aqui nos prestigiando. Gostaria de agradecer o assentamento 1º de janeiro, a Vila Bom Jesus e a Vila União que estão aqui hoje nos honrando com suas presenças. O assentamento 2º de janeiro, destilaria, PA São Paulo, PA Cajueiro e PA Palmeiras, Associação Esperança Nova, da qual eu faço parte, também ali sou um assentado. Tem a Santa Luzia, Reassentamento São João, Reassentamento Boa Esperança, Associação Boos Amigos, Povo Átora Vermelha, Região da Buritirana, CEPLAC, Sombra da Mata e a nossa comunidade, o nosso grande companheiro, Dr. Júlio Responde, que é a comunidade de Galheiros. Sintam todos abraçados pelo próximo vice-prefeito, Júlio Nomeiro. Cumprimento os presidentes das associações, todos já foram falados aqui os nomes, mas ainda eu quero cumprimentar a Associação dos Servidores Públicos, em nome do Divino Damascena, que conduz essa associação. E quero dizer a vocês, Divino Damascena, que no próximo governo que faremos aqui em Palmeiras, as férias de vocês, o que será mais preciso fazer é buscar a justiça, porque nós vamos conversar com as classes e vamos pagar. Queremos dizer para vocês que queremos dar a progressão dos professores, porque acreditamos que a educação é que desenvolve o nosso município, o Brasil e o mundo. Precisamos avançar nessa área. E a Nauva tem este compromisso. Ela sabe do carinho que o Júnior, quando vereador, tinha por essas classes. Fui ali na Câmara, um vereador combatente, um vereador que nunca se deixou levar por propinas. O vereador Júnior, na época, nunca teve um carro alugado para a Prefeitura. Ele nunca teve a sua esposa trabalhando para a Prefeitura, a não ser porque ela é concursada desde 1998, antes de eu ser vereador. Porque eu acredito, não. E muito você disse bem em uma reunião na destilaria, em que você virou para todos os vereadores do nosso palanque, e disse, vocês que forem eleitos, tenham certeza que vocês não terão combis alugadas para a Prefeitura, que vocês não terão suas esposas trabalhando pela Prefeitura, porque o vereador já tem o seu próprio salário. Nós temos que dar oportunidade para o povo. E quando eu fui ser vice-prefeito, eu falei para a Nauva, porque eu não tenho medo de falar aquilo que eu penso. Eu disse, Nauva, eu não concordo com o nepotismo escancarado da forma que está no município de Palmeiras, porque nós temos que dar oportunidade às famílias da nossa cidade. Não é só a família da Nauva que precisa de emprego, não é só a família do Júnior que precisa de emprego, mas toda a comunidade de Palmeiras, e neste governo, não terá nepotismo, da forma discriminada que nós temos do nosso município. Gostaria de falar para vocês, que somos muitas vezes perseguidos pelos nossos adversários, falando que nós iríamos tirar os ônibus, e nós aqui firmamos um termo de compromisso com a população, em que o adversário diz que não faz termo de compromisso, mas quem não faz termo de compromisso é porque não quer cumprir com o povo. E nós temos que fazer aquilo que nós queremos pelo nosso povo e pela nossa gente. muito me indigna de ouvir um candidato a prefeito dizer que em Palmeiras não falta nada. Esse eu acho que ele não mora em Palmeiras, porque em Palmeiras ainda falta muito. Sabemos que todos os prefeitos que por aqui passaram, deram uma parcela de contribuição para o nosso município, mas temos a certeza ainda que muito falta fazer para o nosso município. E no próximo governo da família 55, da Nova, do Júnior e do Mardone, faremos muito mais pelo nosso povo, pela nossa gente. Ei, agora é 55! Muitas vezes, aí nas nossas caminhadas, porque nós não temos dinheiro, não temos carros aí alugados à vontade, e nem dinheiro para botar combustível nos carros igual muitos tem aí, mas nós fazemos os nossos arrastões, é com a massa, é com o povo. Os nossos opositores, quando eles não tinham dinheiro aí da prefeitura, também eles faziam era com o povo. E hoje eles estão na condição melhor, eles não querem fazer só em carro, mas nós fazemos é com o povo, porque é o povo que vota, é o povo que nos dá a vitória. Outra coisa, nós não precisamos buscar pessoas lá em outras cidades, nós fazemos as nossas reuniões, os nossos comícios, é com o povo de Palmeiras, porque são vocês que são eleitores de Palmeiras. Nós estamos felizes por ter vocês aqui conosco. Queremos dizer que a partir do dia 1º do ano que vem, tenham certeza que nós vamos melhorar esse município. Mas gostaria de citar mais um exemplo. Quando o Júnior ainda era vereador por esse município, e apareceu aqui um projeto de lei para que nós decidíssemos se receberíamos os impostos da CMT e construímos a estrada que dá acesso a Nazaré, de Palmeiras a Nazaré, ATO 415. Foi um projeto de lei para a Câmara. E o Mardoni, o Júnior e os demais vereadores que ali faziam parte aprovaram um projeto em que nós recebemos os recursos do nosso município em obras. E hoje vocês estão pisados aqui nesse asfalto que nós determinamos na Câmara que fosse feito em obras. Porque nós sabíamos, se téssemos o dinheiro, esse dinheiro ia desaparecer, igual os 19 milhões que a barragem pagou para o nosso município e que ninguém sabe aonde ele está. Nós não estamos aqui para falar de adversário, mas nós temos que falar para o nosso povo daquilo que o nosso município está sofrendo. Porque ser humilde não é pegar o dinheiro público, ser humilde é trabalhar por esse povo, é trabalhar por essa gente. Vou deixar as propostas para a Nalva, porque será a próxima prefeita de Palmeiras. Peço o voto de cada um de vocês para o Júnior, um jovem, uma pessoa que quer trabalhar junto com a Nalva. Quero ser o próximo vice-prefeito de Palmeiras. E é por isso que eu peço o voto de cada um de vocês. Como o vereador Marloni falou, o Júnior, na Câmara ali trabalhando, e o povo tem procurado no dia a dia. Mas eu não tenho ainda o meu gabinete para atender aos cidadãos e às cidadãs. E eu quero lhe pedir que você me dê essa oportunidade de ser o próximo vice-prefeito. E aqui, Marloni, eu terei um gabinete para trabalhar com esse povo. Muito obrigado, vereador Marloni, pela sua atitude de me convidar para ser o próximo vice-prefeito de Palmeiras. Você tem feito muito trabalho com Palmeiras. Prova é aquela câmara que você equipou para que os vereadores ali recebessem o seu povo. Parabéns pelo seu trabalho. Você é um homem humilde, quando você mostrou humildade, quando você podia ter levado esse processo na frente, mas você disse, Júnior, venceu o nosso vice-prefeito. Muito obrigado pela sua conduta, pela sua força de vontade e por tudo que você tem feito com nós. Muito obrigado. Sou muito grato. Acredito que Deus preparou esse momento para nós. E a Nauva será a próxima prefeita de Palmeiras. E o Júnior, próximo mês, Marloni Bistion. E a cada vereador que nós falamos, são pessoas humildes, mas pessoas que têm compromisso com vocês, que não vão pegar o voto de vocês e fazer coisas erradas. E nós garantimos isso. Vote nos nossos vereadores da nossa coligação. Vote 55. E muito obrigado a cada um de vocês pelo combustível que vocês nos ajudam, pelo carro, pelo esse combustível que a nossa, a La Jove, nos proporciona. A cada um de vocês, um abraço e até a vitória. Agora sim, até aqui, nos ajudou o Senhor. Amor e todos, dia 7 de outubro.